Tudo bem? Olha só, que imagem linda. Já vou começar assim, não vou começar com nada de mistério. Já vou começar mostrando. É isso mesmo que vocês estão vendo. O conjunto moda praia, cropped, shortinho, tal mãe e tal filha. Olha só que lindo, minha gente. Trabalhei três dias para confeccionar esse conjunto. Com as duas peças. As quatro peças, né? Dois conjuntos. Aqui é para uma criança de dois anos. E esse é um tamanho P. Todo trabalhado na linha Anne. Quatro cores eu usei. Olha. O preto. O azul marinho. Esse marrom. O preto novamente. E esse cremezinho aqui. Que parece mais um cru. Da linha Anne. Então é isso, minha gente. Passei só pra mostrar a minha encomenda. Que eu fiquei esses dias todos fazendo ela. Este conjunto eu vou estar cobrando nele. Cento e quarenta e quarenta e cinco reais. Da mãe e da filha. Só da mãe eu costumo cobrar noventa e cinco reais. E das duas eu cobro junto. Dou um descontinho aí. E fica por cento e quarenta e cinco reais. Olha só, gente. Que lindo, não é? Se você também está apaixonada por este conjunto. Já vá se inscrevendo no canal. Deixe seu joinha. E ative o sininho para todos. Para você receber todas as notificações dos meus vídeos que eu postar aqui no YouTube. Um beijo e um abraço para todos.